Fala, pirralhada! E aí, galerinha? Joinha, joinha. E aí, Matheus? E aí, cara? O que tem hoje no seu colégio? Tem o quê? Vai ter festa junina, cara. Você vai dançar. É, galerinha. Vai dançar, galerinha. E aí, Matheus? E aí, galerinha? Então, esse aqui é o colégio do Matheus. Acho que vocês já conhecem, que acompanham. Olha o policiamento, a guarda municipal, a polícia militar. E nós vamos lá, que o Matheus vai dançar, galerinha. Não é, Matheus? Ah, é? Olha lá, tá combinando com a mãe dele. Ó! Galerinha, bora lá, então, galera. Olha lá, tá combinando com a mãe dele. Amém. 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 Olha lá a galerinha, o Matheus chegou para ir na pescaria. Amém. 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 Não tem powerful, тов. Amém. 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 Matheus, a toalhinha do Cascão. Quer pescar mais? Quer? Vou lá comprar mais então. Galerinha, nós vamos lá fazer mais uma pescaria. Mais uma, galera. A barraca da pescaria. Bora lá, Matheus, pôr mais um. Matheus é bom de pesca, né, galera? Vocês sabem, né? Até peixe de verdade. O Matheus já pescou. Tem vídeo no canal, galerinha. Vai, Matheus. Vamos pescar nesse tanque aqui agora, filho. Nesse daqui, ó. Nesse. Vai lá, Matheus. Vamos lá. Esse é o prazer que eu já soube aqui. Vai, devagar, Matheus. Vamos ver o que que é, Matheus. Tu tá ajudando. Olha, Matheus. O dinossauro. Ah, obrigado, tia. Olha. Olha, Matheus. Vamos lá no touro? Lá no touro mecânico? Bora lá? Bora lá? Galerinha, o Matheus quer ir mais uma vez na pescaria, galera. Mais uma vez, galerinha. Bora lá, Matheus. Vamos ver o que que ele vai pescar agora, galera. Vamos ver. Olha, Matheus. Olha, Matheus. Olha, deixa eu ver. Olha, é do Power Rangers. Ah, é tipo Power Rangers. Hum. Vai lá, galerinha. Então o Matheus vai no touro mecânico. Vai lá, Matheus. Vai, sobe aí. Ele só vai mexer depois que você subir. Aqui, ó. O Tim vai te colocar aí em cima. Segura forte. Segura forte, hein. Segura assim, ó. Segura aqui. Segura. Segura firme, Matheus. Ó. É um, é dois, é três e é já. Vai, tchau. Ó, bom, vou. É. Ó. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL